Olá, pessoal! Nessa aula 2, a gente vai ver a família do B, tá? B de BB. E aí eu tô ensinando minha filha a ler dessa forma. Filha, aqui nessa primeira linha está toda a família do B, em que o B, a primeira letra do B é maiúscula, tá? Lê aqui pra mim. B com A fica... B. Certo. B com L. B. B com I. B. E aqui? B com O, B. E? B com U, B. Muito bem! Agora a gente vai ver a mesma famíliazinha do B, só que o B agora é o B minúsculo. Sim. Tá bom? E aqui fica como? Bá, Bé, Bi, Bó, Bú. Muito bem! Pronto! Como a gente viu a família do Bá, Bé, Bi, Bó, Bú, Bú, vamos agora formar palavrinhas usando essas sílabas e também as vogais que a gente viu na aula 1, tá? Dá. Vamos lá! Vamos lá! Essa primeira aqui fica como? Bá, 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 Bú. Isso, Bá, Bá. Papai tá babando! Você aprendendo a ler. Pronto. E essa outra? Muito bem, a diferença, presta atenção, aqui tem um acento e aqui não tem, aqui é baba que sai pela boca e aqui é babá, a babá que cuida dos bebês, isso mesmo. A próxima palavrinha, boba, é uma boba, uma piada boba, uma menina boba, tá bom, e a próxima palavra, boba, não é boba porque é u, bubu, tu sabe o que é bubu? Sim, é a chupeta, só que chamada de outro jeito. Muito bem, e aqui? Boa, boa, uma coisa legal, uma coisa boa, né? Boa. Tá, e a próxima palavrinha? Bia, o nome de uma pessoa, um apelido. Aham. Tá. Bia. Próxima palavra. Boa, boi, boi. Boi, tá? Boi. Eu não sei imitar direito o boi, mas tudo bem. Tudo bem. Filha, aqui eu coloquei esse símbolozinho, a gente chama de aspas. É pra dizer que essa palavrinha aqui, ó, eu aprendi quando era criança e fazia referência exatamente a essa forma aqui das famílias, das consonantes, tá? Tá. Aqui é o beabá. Beabá, é esse daqui? É, o beabá, isso. B com A, B com E, B com I, B com O, B com U. É, antigamente eles chamavam assim. Chamavam de beabá. Beabá, parece goiaba. Bom, e pra terminar nossa aula de hoje? Bebê. Bebê. Olha a diferença, esse ezinho aqui tem o chapéuzinho, né, o acento circunflexo, e esse aqui não tem. Sim, é porque se ele colocar esse chapéuzinho aqui, ele vira B, só o B. Mas é, mas com o chapéuzinho vira B. Dessa forma, tá? Sem o chapéu ficaria bebe. Bebe? É, com o chapéu... Bebê, bebê. 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 Beleza. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau!